Eu vou fazendo a minha, vigiando meus passos Amigo hoje em dia, eu sei que tá escasso Ultimamente eu não confio nem na sombra Quando escurece, é a primeira que me abandona É por dinheiro sim, mas por amor também Sei que só vou ter essa vida e quero viver bem Hipocrisia é tu falar que não quer ter também Barriga cheia, um dinacota e a família bem Sagacidade pra tacar marchando as correrias Intensidade em cada letra, em cada melodia Resilience toda vez que eu apoio da vida Motivação pra guerra, o sorriso da minha filha Eu vim de baixo, almejo o topo Buscando a plenitude eu vou focado Humildade nos atos, perno todo poderoso Eu vim de baixo, almejo o topo Buscando a plenitude eu vou focado Humildade nos atos, perno todo poderoso Diretamente é, restante Love Fuck E aí New Pros Tem que respeitar Tem que respeitar Eu vou fazendo a minha, vigiando meus passos Amigo hoje em dia, eu sei que tá escasso Ultimamente eu não confio nem na sombra Quando escurece, é a primeira que me abandona É por dinheiro sim, mas por amor também Sei que só vou ter essa vida e quero viver bem Hipocrisia é tu falar que não quer ter também Barriga cheia, um dinacota e a família bem Sagacidade pra atacar, marchando as correria Intensidade em cada letra, em cada melodia Resilience toda vez que eu apanhei da vida Motivação pra guerra, o sorriso da minha filha Eu vim de baixo, almejo o topo Buscando a plenitude eu vou focado Humildade nos atos, perno todo poderoso Eu vim de baixo, almejo o topo Buscando a plenitude eu vou focado Humildade nos atos, perno todo poderoso Diretamente é, restante Love Fuck E aí New Pros Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar